Tô botando medo, medo, nos recalcado Tô mostrando o dedo pra aqueles que me feijotaram E o mundo da voz, esperei muitos anos, foi pra minha hora chegar Meu futuro quem diria, tem um mil prédio de pilha de dinheiro pra gastar Sabe que meu vídeo tá caro, é de imaginar Imagina um carro que sabe voar Se eu já tive tal, pago em já se decolar Abra quem adora o cabra, vou mandar buscar Sai do meu caminho, minha Ferrari tá passando Tá diário, vinte ouro, branco, clarejada Preta, fosca, mas esse fosso tá brilhando O sol brilha pra todos, mas o meu tá na minha cara Vou dar um banho na minha grana No meu dinheiro eu vou dar uma lavada Não sei onde guardar, toda a demanda A minha bitch de sera apaixona Enquanto o milho de copo de uísque não para A minha bitch de sera apaixona Enquanto o milho de copo de uísque na sua cara Muito dinheiro, tô sem estresse Grife da minha cabeça aos pés Se a família tá bem, é o que importa Nós torra e dobra esses papéis 4M Gang, só fiéis Só jogador de camisa, 10 Se bate de frente, fica diferente Não tente com a gente crescendo estresse Joga na pista o Moto V12 que tira a paz Ela viu como essa paxiga e tá aí, sobe demais Uma jabirra e duas loirinhas no barco de trás Essa ruivinha na frente faz o que as umas não faz Contando de placa e pilha, não te usando na vida do mar Tô na minha sede lucrando, vou pra ir pra gastar Me sinto vivo nessa vida louca, não quero parar Tô pelo esse bicho e mergulhei na onda e deixei me levar Caiô, peraí, peraí, peraí Para tudo, para tudo, para tudo Ayo, Kevin, let's get it Vou dar um pé na minha grana Tô na demanda, meus números da minha conta Não para a minha bitch diz que se afasta Enquanto eu mexo copo de uísque não sei cara Cara, né? Caiô, passou Always leaving my mind Caiô, passou Canal Braga Música, o que é o que é? O Bravo dos Graves Caiô, passou Always leaving my mind Caiô, passou Always leaving my mind Música Música